Caiu no meu papi, joeira, caiu no bagulho e flui Ai que delícia meu suquinho de burucujá DJ Kaique Sena, o mais brabo de São Paulo Ai que delícia, Kaique Sena, traz o suquinho pra elas Ela falou que tá estressada, pediu pra se acalmar Ai que delícia o suquinho de burucujá Ai que delícia o suquinho de burucujá Ai que delícia um suquinho de burucujá Ai que delícia um suquinho de burucujá Ai, que delícia, um suquinho de muruco já Ai, 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 que delícia, um suquinho de muruco já Ai, ai, que delícia, um suquinho de muruco já Caiu no meu papi, joeira, caiu no bagulho, fui Ai, que delícia, meu suquinho de muruco já Ai, que delícia, cai que cena Traz o suquinho pra elas Ela falou que tá estressada, pediu pra se acalmar Ai, que delícia, suquinho de muruco já Ai, que delícia, suquinho de muruco já Ai, que delícia, suquinho de muruco já Ai, que delícia, um suquinho de muruco já Ai, que delícia, um suquinho de muruco já Ela tá no baile, estressada, precisa se acalmar Ai que delícia um suquinho de muru cujar Ai que delícia um suquinho de muru cujar É a grica sua negui Respeito Ai, que feliz um cupom de morro que eu